Boa noite Não se esqueça de agradecer por tudo de bom que aconteceu hoje e durma com a certeza de que amanhã será ainda melhor Desejo que essa noite traga um tempo muito especial para você e que você tenha um descanso maravilhoso Sinta a paz da noite, descanse seu corpo, sua alma e tenha lindos sonhos Que Deus esteja sempre com você e com a sua família, abençoando sua noite e preparando seu amanhecer Boa noite